Mamãe, eu posso comer Doritos? Rosinha, eu estou ocupada! Pergunta pra sua avó! Vovó, eu posso comer Doritos? Meu amor, pergunta pra sua mãe! Ahn? Mas o cachorrinho não está dormindo? O que que ela está comendo debaixo da coberta dele? Deixa eu ver! Ahn? É um hamster! Eita! O cachorrinho soltou um pão! Que fedor! Aiii! Socorro, socorro! Ahn? Minha amiguinha? Aguenta aí, já estou chegando! Alguém me ajuda! Cheguei, o que está acontecendo? Amiguinho, me ajuda! Tem uma barata aqui! Não se preocupa, amiguinha! Eu vou te salvar! Toma isso, barata! Uau! Você acabou com ela! Ela já era!